Música Nesta semana os vereadores realizaram mais uma sessão virtual. A plenária começou com a apresentação de um projeto de resolução que cria na casa um grupo especial para fiscalizar recursos públicos. A sessão online foi mediada pelo presidente Saul Spinelli, direto da sede da Câmara de Vereadores. Na pauta constava o projeto de resolução para criar uma nova comissão especial. A proposta do PDTista Luiz Miguel Chaz busca fiscalizar a aplicação das emendas impositivas. Soubemos que tem uma lei que foi aprovada no ano de 2005, quando sancionada então pelo prefeito Ayrton Dippe, mas acredito que como é um dinheiro público, um dinheiro da pandemia, emendas impositivas, que é muito importante que a Câmara de Vereadores, através de uma comissão especial, participe e faça a fiscalização, o direito que foi nos dado através do voto pela população de Passu. A prefeitura recebeu aí 3 milhões e meio de emendas impositivas dos vereadores para investimento na educação, na saúde, no lazer, na segurança, mas por uma unanimidade os vereadores decidiram que todo este montante deve ser investido no coronavírus, nas áreas de saúde, assistência social e uma série de questões. Então, são 3 milhões e meio, parte foi investido nos hospitais, e a gente espera agora a discussão de investimentos em outras áreas. Para nós é uma satisfação, a Câmara não está parando, a Câmara não parou e não vai parar, as transições online, reuniões das comissões dos vereadores, junto com os servidores, projetos aprovados, ações individuais dos vereadores nas suas comunidades, ações coletivas, como a entrega de máscaras de acrílico para os hospitais São Vicente, de clínicas e ACD, e é por aí. O parlamento tem que estar dialogando com a comunidade. O presidente comunicou ainda os nomes dos integrantes da comissão de ética indicados pelas bancadas. São titulares os vereadores Aristeu Dallalana, Leandro Rosso, Márcio Patussi, Paulo Necle e Ronaldo Rosa. Um outro grupo também foi formado para estudar a viabilidade de retorno dos trabalhos presenciais na próxima semana. O que está previsto não é diferente do que acontece no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Tribunal de Contas e nas Prefeituras. Estamos construindo para os próximos dias, dois, três dias, um protocolo de retorno às atividades presenciais. A Câmara não parou, as pessoas trabalharam, houve produção, mas nós precisamos agora avançar. Avançar como várias instituições avançaram, respeitando as regras sanitárias, mas também fazendo o seu papel. As atualizações sobre o coronavírus no Rio Grande do Sul passam a ser nas segundas e quintas-feiras, às duas horas da tarde, ao vivo pelo Facebook do governo. Ontem, Eduardo Leite participou de uma videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do projeto de lei aprovado no Congresso Nacional referente à ajuda emergencial para estados e municípios. Os nossos estados, os municípios, em função da redução das restrições à atividade econômica, estão experimentando uma redução de receita muito profunda. Só o estado do Rio Grande do Sul sofreu, no mês de abril, quase 700 milhões de queda de arrecadação, da expectativa que tínhamos da arrecadação para abril, e podemos chegar até o final do mês de maio em mais um bilhão de reais. Nós temos aqui, além do problema da perda da arrecadação, o problema do fluxo do caixa em função deste reparo, que o governo demorou a tomar iniciativa em relação a este assunto. O Congresso tomou iniciativa na Câmara dos Deputados, depois o Senado fez alteração, mudou o conceito do projeto, retornou para a Câmara, foi votado, incluíram as questões de exceções de categorias do serviço público que não foram vedadas de reajustes, e indo ao Presidente da República, nós já temos aí cerca de 15 dias que a matéria, que este projeto está para sanção presidencial, sem acontecer. E quando acontecer, o Presidente disse que faria o mais breve possível, há a expectativa de que possa sair ainda hoje a sanção deste projeto de lei, ainda tem um tempo para operacionalizar o repasse, com o Ministério da Economia. E é isso que nos causa muita preocupação, porque além de termos as perda, esse desastre de fluxo dos repasses, compromete a condição de atendimento aos compromissos do Estado do Rio Grande do Sul. Então nós salientamos ao Presidente da República que, em primeiro lugar, é importante nós distensionarmos as relações do ponto de vista federativo, a nossa disposição aqui no Rio Grande do Sul é de trabalharmos em cooperação, conjuntamente, puxando na mesma direção, para proteger as pessoas. Não é um tema ideológico o enfrentamento a uma pandemia, ele exige comunhão de esforços para nós atendermos a um mesmo propósito, porque não existe, eu insisto, um povo municipal, um povo estadual e um povo federal. Somos um só povo, o povo brasileiro, que se distribui nesse imenso território em estados e municípios, mas é um mesmo povo para o qual nós governamos e com o qual nós temos responsabilidade. Por isso, nós temos que coordenar ações e termos comunhão dos esforços nesta mesma direção. E para a situação imediata e da operacionalização dos repasses deste auxílio, deste repasse emergencial, para os estados, para nós podermos garantir o atendimento de compromissos básicos que atendem a necessidades da população nas diversas áreas, desde o pagamento de folha salarial para garantir a prestação de pessoas à população, quanto do serviço, inclusive na área da saúde, para o Estado. E depois do intervalo, nós vamos falar de um projeto que ajuda famílias em situação precária de moradia. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, de medo do coronavírus, do enfrentamento dessa pandemia, o melhor remédio é a informação. As principais queixas que nós acabamos recebendo nesse momento, infelizmente, é daqueles comerciantes que, em cima da saúde, da dor das pessoas e do medo, tentam ter algum lucro excessivo em cima de alguns produtos, como o álcool em gel, máscaras. Procure o PROCON no momento que detectar algum aumento excessivo desses produtos, principalmente esses dois que eu citei, o álcool em gel e as máscaras, denuncie no PROCON do seu município. É importante fazer essa denúncia, porque nós vamos estar atuando de forma muito firme e forte para combater, para autuar esses comerciantes que praticam esses preços abusivos. O PROCON disponibiliza hoje o atendimento via telefone, o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, e também o atendimento eletrônico, onde nós temos um formulário ali no nosso site, que a pessoa vai fazer a sua reclamação, a sua denúncia, e ali também pode colar documentos, fotos, e nesse caso específico, o preço do produto, o local, o comércio, a farmácia, o supermercado. Então é importante fazer a foto desse produto e colocar ali neste formulário, que o PROCON vai estar indo até esse comércio para notificar e exigir que se explique o porquê deste aumento excessivo do preço. Aquelas pessoas que optarem por não viajar mais ou quiserem remarcar as suas viagens, elas podem e devem fazer sem nenhum custo adicional, as companhias não podem taxar a remarcação, e se as pessoas quiserem escolher uma nova data, como disse, ou cancelar essa viagem, as companhias têm que fazer o reembolso integral, mais uma vez, sem absolutamente nenhuma cobrança extra. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de um metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saúde.gov.br barra coronavírus. Estamos de volta com o Jornal da Câmara para falar que um grupo de arquitetas passofundenses decidiu se unir para ajudar famílias em situação precária de moradia. Conheça a campanha Arquitetura para quem mais precisa. A convite da TV Câmara, eu vim falar sobre o projeto Arquitetura para quem mais precisa. Então, eu sou arquiteto urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo e professora de arquitetura em Rio do Sul, Santa Catarina, na Unidave, local onde surgiu a primeira versão desse projeto. Lá em Rio do Sul, nós iniciamos com a proposta de colocar os alunos em contato com situações reais. Então, elaboramos um primeiro projeto, já estamos com a primeira experiência em andamento, a obra já está sendo finalizada. Já aqui em Passfundo, a convite de outras arquitetas voluntárias, nós iniciamos juntas esse projeto. E aqui, a nossa proposta é um pouco diferente. Nós, pensando em colaborar de algum modo com os efeitos, a minimização dos efeitos do Covid-19, faremos alterações, reformas pontuais em moradias. Tudo com o objetivo de contribuir de algum modo também com o acesso ao direito básico que muitas famílias não têm, de acesso à água, energia, ou muitas famílias que não têm também um banheiro, uma lavanderia. A nossa primeira experiência está acontecendo junto com a CUFA, que é a central única de favelas aqui de Passfundo. Então, estamos experimentando esse primeiro projeto nesse momento que a minha colega vai falar posteriormente. Eu vou contar para vocês um pouco sobre sábado passado, dia 16 de maio, em que eu, juntamente com a arquiteta Marina Bernardes e o Marcelo, nosso parceiro da CUFA, fomos visitar três famílias nos bairros Valinhos e Morada do Sol. Essas famílias não têm as condições mínimas de saneamento e de moradia e é por isso que a gente vai ajudá-las a ter uma condição de vida melhor. O nosso primeiro projeto vai ser desenvolver um banheiro para a família da Dani e, a partir disso, a gente vai também desenvolver outros projetos futuramente para ajudar essas pessoas, essas famílias, a terem as condições mínimas e necessárias de moradia e de saneamento básico. Além da Dani, a gente visitou também a família, uma outra família, uma mãe que tinha quatro crianças e moram em uma casa de 20 metros quadrados. Ela já foi assistida também pelo programa Brasil Sem Frestas, mas, mesmo assim, ainda falta muito para ela ter uma condição adequada de moradia. E é para isso que a gente está aqui, a gente vai ajudar essas famílias e contamos com a ajuda de vocês. Depois, a minha outra colega vai falar como que você pode ajudar também, se você quiser. Olá, eu sou a Manuela, sou integrante do grupo também. Se você gostou do projeto, quer apoiar, quer abraçar essa causa conosco e ajudar a fazer diferença na vida de diversas famílias, existem duas formas de ajudar. A primeira é pela Vaquinha Online, que está no link da bio do nosso Instagram, arroba arqui para quem mais precisa, underline pf. E a segunda forma é pela doação de materiais, sejam eles blocos cerâmicos, revestimentos, louças e metais, telhas. Vocês podem também fazer o contato pelo Instagram do projeto, que a nossa equipe está de prontidão para atender e está fazendo todo esse gerenciamento dos recursos. Muito obrigada, a gente conta com a ajuda de vocês e um abraço. A saúde bucal é muito importante, tanto para a estética, quanto para a qualidade de vida. Pensando nisso, não podemos descuidar dos hábitos de higiene, uma vez que a boca é uma das principais vias de contágio do coronavírus. Confira algumas dicas com a cirurgia dentista Nathalie Vila Azambuja. Então, a gente sempre frisa para os nossos pacientes a importância do autocuidado, visto que a saúde sempre começa pela boca, não é? Vários problemas de saúde podem ter início na cavidade bucal. Então, as recomendações seguem as mesmas. A escovação deve ser feita três vezes ao dia por pelo menos um minuto. Os pacientes sempre devem prestar atenção se estão higienizando corretamente todas as superfícies dos dentes. Além disso, nós indicamos sempre uma escova macia que não agrida a sua gengiva. Até porque uma escovação efetiva não necessita de força. Ela se torna efetiva pelo tempo que é dispendido e o cuidado com que é feita. Lembramos também da importância do uso do fio dental, que deve ser utilizado pelo menos uma vez ao dia, visto que tem lugares que a escova não alcança. Então, somente o fio dental consegue fazer uma higiene eficaz das interproximais dos dentes. É importante ressaltar também que ele não pode e não deve ser substituído pelo palito. Nós, cirurgiões dentistas, estamos autorizados a realizar tratamentos eletivos em pacientes que não estejam no grupo de risco. E os atendimentos de urgência e emergência, ou seja, o tratamento da dor, seguem normalmente durante toda a pandemia. Lembrando que sempre tomando todos os cuidados de biossegurança, que foram reforçados ainda mais agora. Então, a importância do uso do álcool gel, do uso de máscaras, do distanciamento, desde a chegada na recepção até a entrada ao consultório. Então, se você sentir dor ou qualquer desconforto, sinta-se seguro para procurar o seu cirurgião dentista e realizar o tratamento necessário. Mas, quem puder, fique em casa. E estas foram as informações desta sexta-feira. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana! Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto